O ex-assessor de um deputado foi morto a tiros na serra. Depois de cometer o crime, o assassino fugiu a pé pelas ruas do bairro. Diego Fernandes Pimentel Abreu, de 28 anos, foi assassinado após sair de um bar que fica às margens da BR-101 Norte, em São Domingos, na serra. Era por volta das 9 horas da noite. Testemunhas contaram à polícia que Diego falava nervoso ao telefone e discutia. Ele teria saído e andado cerca de 50 metros em direção ao carro. De acordo com testemunhas, Diego estava voltando para o carro dele. Levava feijão tropeiro e estava comendo um churrasquinho. E também estava muito nervoso depois de falar o telefone. O assassino estava aqui nessa calçada e se aproximando sem que Diego percebesse. Ele chegou a se esconder atrás desse poste. E aí, quando Diego já estava bem próximo do carro dele, estacionado aqui, acabou sendo atingido pelos disparos que foram efetuados pelo homem que ainda estava perto do poste. As investigações vão poder responder se o que aconteceu tem alguma relação com a discussão que ele estava ao telefone. Diego caiu morto ao lado do próprio carro. Foram sete perfurações no corpo, a maioria nas costas. O assassino teria fugido a pé pelas ruas do bairro. Diego tem dois registros na polícia. Em 2012, por tentativa de homicídio em Fundão, processo que ainda tramita na Justiça, e uma prisão por porte ilegal de arma de fogo em 2016. Diego também foi assessor parlamentar. Trabalhou seis meses no gabinete do deputado estadual José Esmeraldo. Se o crime tem algo a ver com a ligação que ele atendia, ou com a tentativa de homicídio que ele ainda responde na Justiça, só agora as investigações para poder esclarecer. A Polícia Civil disse que até agora ninguém foi preso. E o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra.